Tem que saber se ele sabia mesmo quem mandou matar Marielle Franco, quem é que estava envolvido nesse processo, ele fala isso no telefone, quem mandou matar, quem matou a gente já sabe. Agora, quem mandou matar Marielle? Já sabe, já está na justiça quem matou Marielle, era o vizinho, inclusive, do que morava lá, como vizinho de Jair Bolsonaro. Gente, desculpa interromper, a gente está agora com imagens ao vivo do Globocop e esse é o momento da prisão do ex-bombeiro que está sendo acusado, né, do suposto crime de assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. Comparecem a investigação em razão da participação, na preparação, inclusive, na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.